Mudanças no comando das delegacias de Iguatu, Icó e Jucás devem ser confirmadas nesta quarta-feira, Tieto? Pois é, Paulinho, as delegacias de Iguatu e região devem sim passar por mudanças em seus comandos. De fato, essas reacomodações, digamos assim, que envolvem os delegados titulares das unidades de Iguatu, Icó e Jucás devem ser, sim, oficializadas por meio de uma portaria com publicação prevista para esta quarta-feira. Pelo menos é o que apuramos, viu, Paulinho? E esses remanejamentos fazem parte da estratégia de reestruturação e otimização dos serviços de segurança na região. Entre as principais alterações, o delegado regional, Diego Gomes, que atua, na verdade, em Iguatu, Iguatu, portanto, assumirá o cargo de delegado de Icó. Não sabemos ainda se, de fato, com as ocorrências que acontecem na própria cidade ou no âmbito regionalizado. Icó tem uma delegacia regionalizada, né? É bom sempre ressaltar. No lugar do Diego Gomes, Paulinho, o delegado regional aqui de Iguatu, o delegado Solano Feitosa, atualmente à frente da delegacia de Jucás, será o novo responsável pela delegacia regional de Iguatu. Já o delegado Wesley Alves, que é o delegado de Iguatu, já chegou até a assumir também a delegacia regional da própria cidade, comandará a unidade do município de Jucás. Além dessas mudanças, a cidade de Iguatu contará também com o novo delegado, obviamente, que há uma vacância aí, mas ainda não conseguimos com clareza, Paulinho, apurar aí quem, de fato, será o nome confirmado para ocupar o cargo de delegado de Iguatu. Iguatu tem dois delegados, digamos assim, entre aspas, fora aqueles que cobrem a área plantonista da própria unidade. No caso, era o delegado Diego Alves, aliás, Diego Gomes e o delegado Wesley Alves. Não sabemos ainda quem, de fato, assumirá essa pasta, digamos assim, com as ocorrências registradas aqui da própria cidade. Enfim, Paulinho, trazendo aí que, de fato, essas mudanças no comando das delegacias vão sim, devem acontecer e ratificadas por meio desta portaria que deve ser publicada nesta próxima quarta-feira. Antes que alguém pergunte se é algo político, né, Tietchan? Não, isso é uma rotina nos delegados, mudam mesmo, né? Como assim também os comandantes dos batalhões, né? Das companhias da Polícia Militar têm esse remanejamento de policiais. Vamos aguardar e que sejam bem-vindos os novos delegados que façam um bom trabalho, é o que espera a população.